Oi, gente! Este é mais um Minuto Manaus, trazendo as principais ações da Prefeitura nesta sexta-feira, 24 de fevereiro. O vice-prefeito, Marcos Rota, entregou umas três obras de emenda parlamentares, sendo duas no Japiim e uma no conjunto Cidadão 9. E a planilha de custo do transporte coletivo foi apresentada hoje em audiência pública na Câmara Municipal, ressaltando mais uma vez o compromisso com a transparência da Prefeitura de Manaus. Por conta do recolhimento dos ônibus na noite de ontem, a Prefeitura liberou às 9 horas os alternativos e executivos para que a população não fosse prejudicada. E o Carnaval começa hoje. Fique atento às alterações no trânsito que irão ocorrer e divirta-se com segurança. Lembre-se, se beber, não dirije. E este foi mais um Minuto Manaus. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Bom Carnaval e até a próxima semana! Tchau!